Chegou aqui então a nossa gaiola para as codornas, embalagem 80 por 1,70 quase de altura, mas a gaiola não é tão grande assim como vocês vão ver aí em seguida. E aqui veio a caixa, acredito que é o bebedouro que está aqui dentro. Essa gaiola, segundo a especificação do fabricante, cabem 60 codornas, codornãos, que são as codornas gigantes, ou 90 codornas comuns. Sinceramente eu acho que esse valor é muito, acredito que metade disso aí ficaria uma lotação bem bacana, mas a gente vai montar aí e testar, ver se a gente consegue ter uma densidade próxima a essa. Eu vou abrir aqui e mostrar as peças para vocês, e em seguida a gente mostra ela montada. Mais para frente aí no mesmo vídeo a gente vai ver as espécies de codorna que a gente vai começar a criação aqui também. Então esse aqui é o reservatório de água, vai em cima da gaiola, para ir reabastecendo os bebedouros. Aqui tem a saída de água, esse aqui que veio naquela caixa menor, e aqui está a caixa aberta com as demais partes da gaiola. Aqui temos o suporte com rodízio, os comedouros, são seis gaiolas, de 40 por 40, aproximadamente. Aqui o fundo, acredito que sejam as laterais. Ali a distribuição da água com os bebedouros individuais para cada gaiola. Gaiola. Interessante aqui que veio tudo amarradinho com enforca-gato, então bem firme, para não ter risco de quebrar alguma peça. Apesar de eu não ter comprado chocadeira, como a empresa aqui fabrica chocadeiras, veio aqui um informativo com várias espécies de aves, período de incubação, temperatura ideal. Bem interessante, questão da umidade também, para a eclosão dos ovos. Quem sabe mais para frente a gente não adquira uma chocadeira também. Então eu vou separar aqui as peças, iniciar a montagem e eu vou mostrando aí para vocês. Separamos aqui as peças, pessoal. Então aqui é a estrutura, as laterais todas da gaiola. Ela vem já inteira. A gente só precisa abrir ela aqui e dar uma apertada aqui e fixar esses fixadores. O bebedouro ali também já vem montado na gaiola. Então aqui vem os enforca-gatos, que a gente não retira, esses dois aqui para segurar o cano. Os demais aqui que estavam apenas prendendo as outras peças, a gente retirou para soltar as peças. Então a gente vai tirar essa estrutura daqui, abrir ela, aí encaixamos nessa base, já está aqui no chão. Aqui estão as bandejas. Aqui os fundos, que é o piso com desnível, onde ela vai botar o ovo e deslizar para frente. Essa outra peça aqui eu acredito que seja a cobertura, o teto. A gente vai montar nessa região aqui onde está esses sacos de argila. Eu vou dar uma limpada aqui, uma arrumada. A gente vai ficar nessa área aqui. Aqui está o reservatório de água, veio com alguns enforca-gatos aqui para auxiliar a montagem. E aqui os comedores, que ficam encaixados na parte da frente da gaiola. Estamos aqui então iniciando a montagem da gaiola. Primeiro passo, eu retirei os parafusos que estavam na base, quatro, em cada canto. Encaixei a gaiola na base. No primeiro momento, parece que a base é menor no comprimento aqui e maior na largura. Na largura aqui realmente ela sobra um pouquinho, mas ela encaixa certinho aqui, no comprimento. Então eu encaixei aqui. Agora eu vou voltar os parafusos. Já segurando aqui a gaiola nos quatro cantos. Depois a gente vai apertar. Essas travinhas aqui. Para fixar ela no formato aqui, retangular. Aí a gente retorna aí com o vídeo. Montamos aqui então a base da nossa gaiola. Aqui apertamos o parafuso aqui contra a estrutura principal da gaiola. Já coloquei aqui o piso. Tem uma leve inclinada aqui pela frente. Onde a codorna, após botar o ovo, ele rola aqui para frente. A gente coleta aqui. E embaixo fica a bandeja coletora de fezes. Então eu vou fazer a montagem aí desse sistema aqui de piso em todos os outros andares. Montar o reservatório de água lá em cima e a gente volta aí com a gaiola praticamente finalizada. Montada então aí a nossa gaiola para nossas codorninhas. Aí o bebedouro de água, o reservatório dos bebedouros ali. Eu vou virar ali e mostrar como ficou a montagem do bebedouro atrás. Então aqui o reservatório de água. Aqui já vem com um buraquinho e um anelzinho de vedação no próprio pote, no reservatório. Essa pecinha, esse conectorzinho metálico aqui também já vem junto. Aí a gente interliga aqui o reservatório na mangueirinha. Essa mangueirinha vai trazer água aqui para esse cano. Esse aqui é um cano de 25, 3 quartos. E aí ele vai distribuindo da forma como está esse primeiro aqui para os demais bebedouro também. Gaiola então pronta. Agora é ir atrás das codornas. Eu tenho duas opções aí, dois criadouros em cidades próximas aqui à minha. 100, 100 e poucos quilômetros. Um deles inclusive entrega aqui na minha cidade. Então a gente vai negociar aí as codornas. A princípio eu não vou pegar muitas não. Minha ideia é pegar pelo menos um macho de cada espécie também para a gente poder reproduzir as codornas aqui. Não precisar comprar mais as coideiras. Aí a gente vai precisar também de uma chocadeira. Que eu ainda não tenho. Mas aí na sequência do vídeo, assim que a gente tiver negociado e tiver as primeiras espécies de codornas. A gente mostra aí para vocês. Aí a nossa gaiola já com os comedouros. Só encaixado aqui na parte da frente. Os bebedouros ficam lá no fundo. O teto aqui eu acabei amarrando com os enforca-gatos que vieram. Eu vou depois mudar isso aqui e colocar um arame galvanizado. Aqui já estourou os que eu tinha posto aqui. Então eu vou colocar um arame aí para segurar melhor. Esse enforca-gato ele não tem uma vida útil muito grande. Ele vai acabar estourando. Mesmo que ficar firme agora, depois acaba estourando. Os comedouros aí estão todos montados. Gaiola montada, então. Agora é aguardar as codornas chegarem. Olha aí, pessoal. Recebemos as primeiras codornas. Comprei 10 a princípio. Apenas nessas duas gaiolas de baixo. As demais ainda estão vazias. A princípio eu tinha encomendado 5 gigantes e 5 japonesas. Vocês podem observar aí que elas têm o mesmo tamanho. Assim que eu recebi, eu questionei o vendedor. Ele comentou que essas aqui, essas marronzinhas, seriam as gigantes. E essa aqui era para ser a japonesa. Mas aí depois falou que ambas eram de raças grandes. Acho que eu fui engambelado, na verdade. É para ser um macho e quatro fêmeas em cada gaiola. Macho tem, porque eu já vi um deles cantando. Ainda não olhei exatamente se são machos ou fêmeas, que a gente consegue verificar bem facilmente, olhando ali a parte das genitálias. Estão aqui há uns 15 dias, um pouco mais. E não botaram ainda, o que eu também estranhei. Aparentemente são aves jovens. O anúncio dizia que são aves iniciando a postura. Chegaram aqui, passaram-se alguns dias, não botaram. Eu questionei ele sobre isso também. Ele comentou que elas estranhavam o lugar. Então talvez parassem uns dias, depois recomeçavam novamente. Uma declaração estranha também. Eu não entendo muito de codorna. Nunca tive codorna antes. E a gente está nesse momento, nessa parte do vídeo, aqui no auge do inverno. Achei que talvez fosse isso o motivo de elas não estarem botando. Não sei se codorna interrompe o ciclo de postura ou não. Um outro aspecto que eu notei também, não sei se vai dar para ver, mas tem bastante penas. Não sei se elas têm época de troca de pena, que aí suspenderiam ou não a postura. Não sei se a codorna tem isso ou não. Caso você souber, pode deixar aí nos comentários. Então a gente vai continuar acompanhando aqui, ver se elas iniciam a postura. Eu vou tirar um tempinho aqui também para olhar com calma, ver se realmente tem um macho e quatro fêmeas em cada gaiola. A ideia era apenas comprar essas aqui para depois a gente reproduzir elas aqui para encher as demais gaiolas. Ou eventualmente comprar de outras variedades, de outras espécies. Eu pretendo ou comprar ou fazer uma chocadeira para que a gente consiga reproduzir eles aqui. Eu vou continuar acompanhando aqui e retorno aí quando a gente tiver alguma novidade. Então eu vou tirar uma chocade. 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 Obrigado.